Salve galerinha, tudo beleza? O Edu tá de volta com mais um vídeo e hoje é um dia tão esperado por vocês porque eu tô voltando aqui com pipas de papel no canal Aprenda com Edu, então hoje eu vou te ensinar como fazer uma pipa peixinho como você viu aí no título e capa do vídeo e é uma pipa que voa bastante, é uma pipa que você precisa um pouco de atenção pra conseguir fazer, mas vale a pena, então se você gostou da ideia já deixa o seu joinha e se inscreva no canal pra fazer parte aqui da turma do Edu, beleza? E o material principal que você vai utilizar pra fazer essa pipa, como eu disse, é uma folha de papel A4 e pode ser qualquer uma, até uma folha de caderno dar certo, então acompanha esse vídeo e vamos lá! Então galerinha, pra fazer minhas pipas de papéis eu comprei aqui essa resma de folhas do Seninha e esse giz de cera do Koala, só pra me dar uma customizada no papel e não deixar ele tão branco assim. Vou pegar aqui alguns papéis, guardar pras próximas pipas, eu separei aqui uma folha e eu vou fazer uma customização rapidinho, fazer um degradê aqui bem bonito. Olha só, eu fiz aqui uns desenhos, umas pinturas rapidinho aqui, bem simples, bem básicas, só pra não deixar o papel em branco, mas isso aqui não é nem tão importante, o importante é fazer uma pipa perfeita e que voe, né? Então, vamos pro passo a passo. E agora, pra começar o passo a passo, eu vou deixar esse lado em que eu fiz a pintura, esse degradê aqui colorido, eu vou deixar na parte de trás, pra depois ela ficar exposta na pipa e não ficar escondida. Então vamos lá, a primeira coisa que você deve fazer é colocar o papel na posição vertical e dobrar colocando essa ponta aqui na lateral direita. Vou criar um vinco, volte essa ponta pro lugar dela e agora peguei essa ponta novamente e leve até esse vinco aqui que a gente acabou de fazer. Tudo bem retinho, coloque o mais centralizado possível. Vou colocar a ponta dela aqui, agora dobre essa quina aqui de cima pra esse lado esquerdo pra criar um vinco aqui no meio desse triângulo que se formou. E pra fazer isso bem retinho, é só unir essa ponta com essa outra aqui do triângulo. Pronto, voltei o papel pro lugar dele, o objetivo é só criar esse vinco aqui pra me saber onde vai ser a parte do meio desse triângulo. Por quê? Agora eu vou dobrar essa ponta aqui, desse lado aqui, e eu vou descer essa ponta mais ou menos até aqui, com o objetivo de iniciar essa dobra no meio desse triângulo e finalizar aqui no final do primeiro vinco que a gente fez. Era pra mim ter feito isso antes, mas eu vou fazer agora um risco nos vincos, só que no seu caso não é preciso, eu só estou fazendo pra você identificar melhor aqui no tutorial. E vai ser preciso fazer do mesmo jeito aqui do outro lado, eu vou dobrar essa ponta pra baixo. Desse lado aqui vai iniciar no meio desse vinco e finalizar a outra ponta aqui desse lado, nesse outro vinco. Recapitulando, rapidinho, eu dobrei aqui pra criar um vinco no meio, depois coloquei essa ponta da esquerda aqui no meio desse vinco, depois dobrei o lado esquerdo e do mesmo jeito do outro lado, iniciando no meio do vinco do triângulo e finalizando no vinco maior. Após isso, aqui na parte de baixo desse papel, meça de baixo pra cima 6cm. E utilizando ainda a régua, você vai fazer uma reta ligando a finalização aqui desse vinco até essa marcação do lado direito. Agora com sua tesoura, elimine essa parte. Agora nesse próximo passo, você vai fazer o seguinte, faça aqui nessa lateral direita um pequeno pique aqui nessa quina, subindo na borda dessa dobra aqui, tá bom? Só uns 2,5cm só. E agora nessa borda aqui, passe cola. Pegue agora outra folha de papel, eu vou encaixar aqui essa ponta dela no meio desse corte que eu fiz, e agora cole aqui. Tá muito estranha essa pipa, né? Tá parecendo um Frankenstein, esse negócio todo doido aqui. Agora o próximo passo é você vir aqui no meio desse vinco e dobrar esse primeiro papel na metade. Eu vou unir essa borda junto com essa outra do outro lado. E agora com a tesoura, corte sobre essa reta aqui até lá em cima. E agora você pode ver que o objetivo de colar esse papel a mais é porque se eu fosse dobrar aqui na metade, não iria dar pra fazer as duas partes iguais, porque o papel é pequeno e iria ficar faltando uma parte aqui, ó, nesse lado direito. Então depois que eu colei um pedaço de papel, eu consegui fazer essa outra lateral aqui, ó, formando esse formato aqui. Só que se eu for soltar essa pipa do jeito que ela tá aqui, ela vai começar a se envergar pra todos os lados. Então eu preciso de uma estrutura mais rígida. E pra fazer isso, eu tive a ideia de utilizar palha de coqueiro, que é desse jeito aqui, ó. Você vai lá no pé de coqueiro e arranca uma folha dessa daqui, quer dizer, vai ser preciso de duas. E o que vai ser utilizado dela é só essa parte amarela aqui, ó. Então com estilete ou faca, elimine essa parte da folha, com cuidado pra não cortar o talo. E faça do mesmo jeito com a outra. Pronto, já temos aqui os dois palitinhos. E um deles vai ficar preso aqui nessa parte de cima. Então passe cola nessa dobra aqui de cima e nessa outra aqui. Agora pegue o palito e coloque aqui, ó, essa primeira ponta nessa quina. Só que eu vou colocar ele envergado, seguindo aqui esse vinco. Prenda ele aqui dentro, faça a curva aqui na quina de cima e venho aqui nessa outra dobra. Coloco nesse vinco também, prenda aqui dentro e dobre o papel novamente. O palito já ficou preso aqui dentro, nesse formato aqui, ó, curvado. Pra quando a pipa estiver voando, ela não envergar. Só que eu quero que ela não envergue nessa posição aqui. Então eu vou colocar um palito na vertical aqui. E pra prender esse palito, passe cola aqui no meio. Coloque ele bem retinho sobre esse vinco do meio. E com uma tira de papel, eu vou colocar sobre ele. Se você não quiser colar dessa forma, você pode passar fita adesiva. Agora aqui no final, eu vou cortar a ponta do palito que sobrou. Vou dividir esse papel ao meio, cortar aqui, ó, e colar dobrando aqui pra cima. E o que faltou fazer aqui ainda, foi cortar essa outra ponta aqui que sobrou do lado direito. Pronto! A estrutura da pipa peixinho já está pronta. Agora só é colocar o estirante e a rabiola. Com um palito de dente ou qualquer outro objeto de ponta, faça um furo de um lado e do outro. Aqui no meio, onde liga os dois palitos. Meça oito centímetros de baixo pra cima e faça dois furos também nessa marcação. De um lado e do outro do palito aqui na vertical. Agora com a linha de pipa, amarre nos primeiros furos. Entra num e volta pelo outro. Eu costumo dar três nós. Eu deixei aqui uns 40 centímetros de linha e vou amarrar essa outra ponta nos buracos de baixo. E agora pra fazer o nó aqui do meio, una essas duas linhas desse jeito aqui e eu vou fazer o estirante pequeno aqui em cima. Então essa linha aqui de cima vai ficar uns dois centímetros e meio inclinada. A partir dessa marcação aqui horizontal pra baixo, então segure nessa marcação, local exato, faça uma voltinha, passa a ponta por dentro e vá ajustando o nó com cuidado no lugar onde foi determinado. Vai puxando e apertando o nó e tá pronto. Então ficou desse jeitinho aqui. E dentro dessa volta que se formou, eu vou amarrar a linha. Estirante finalizado. Tá faltando só a rabiola, então eu vou fazer dois furos aqui na ponta de baixo. E a rabiola que eu vou utilizar é de saco plástico. Eu simplesmente rasguei, formando uma tira. Agora só é amarrar aqui nesses buracos. Prontinho. Pipa finalizada. Finalmente conseguimos. Agora é a hora de fazer o teste. Mas antes disso, eu vou customizar ela um pouco mais rapidinho aqui. Eu coloquei aqui o nome Deus no comando porque a gente tem que deixar Deus no comando da nossa vida. Então eu coloquei essa frase aqui pra me inspirar e fazer essa pipa voar bem alto. Então vamos lá fazer o teste. Vamos testar agora a pipa peixinho. Acabou o vento de novo. Tchau. 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 Agora a rabiola dela tá pesada. Pipa peixinho. Pipa peixinho. Ela deu super certo, como você viu aí. Essa pipa peixinho. Você pode desenhar aqui um peixinho, né? Eu coloquei aqui Deus no comando. Então deixe que Deus esteja não só no comando da pipa, como também da sua vida também. E se você gostou dessa pipa, com certeza você vai gostar de outra que eu vou trazer aqui no canal também. Que é outra pipa peixinho. Praticamente no estilo dessa daqui, só que pras crianças que querem uma pipa mais rápida, mais prática de se fazer. E se você quer assistir esse vídeo também, já se inscreve no canal. Se você tá vendo esse vídeo aqui no futuro, com certeza o carto tá aparecendo aqui em cima. Ou então tem o link na descrição. Confere aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.